Bom dia Vavá, bom dia, bom dia, bom dia, bom com você, agora vai ser bom dia, agora nós vamos ter uma aula com o Vavá sobre aplicação desses venenos de mata erva daninha, que é mata-mata, Vavá, primeiro, o senhor usa o flumezinho, qual a dosagem? Eu boto 10 ml em 20 litros d'água, ele com a dosagem forte, o senhor sempre está a 20 queima, aquilo é muito forte, eu para não estar medindo, para não passar um pouco, já que vem na garrafinha, aquela garrafinha, a tampa da garrafa é 10 ml, aí o que eu faço, eu pego a garrafinha, coloco na tampa, na tampinha, dela estiver bem cheinha, eu boto na bomba, aí ele pega a água, lava a tampa, de volta e tranca a garrafinha, 10 ml, 7, 7 a tampa. Do flumezinho, do flumezinho, olha aí, e combate mesmo, 10 ml, 10 ml, olha rapaz, uma bomba de 20 litros, vamos lá, agora o mato tem que estar novo, novinho, aí, opa, vamos ficar ali, o mato tem que estar novinho, aí mata o mato, é, que altura mais ou menos o mato, Vavá, não, o mato novinho, 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 apareceu, pode mandar bala, depois que o mato nascer, com 15 dias, você pode passar, de preferência, de manhãzinha, porque tem aquela garruinha em cima do, da folha do mato, aí a prega, no que é a prega, ali já, 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 do outro dia, já está queimando tudo, tá certo, com 24 horas, está queimando já, agora, Vavá, e no quento, por exemplo, qual o mato a mato que o senhor usa no quento? Eu uso, é, afalon, afalon, é, o afalon, melhor veneno, para quento é afalon, para quento, para salsa, é afalon. Quento, salsa, afalon, combate a erva daninha. Oxe, bom, primeira. Qual a dosagem que o senhor usa? Eu boto 150 ml, numa bomba. De 20 litros? De 20 litros. Tem carência para o tamanho da erva do mato ou não? Não, o, o, o afalon tem que ser pequeno, no afalon também eu boto 40, o afalon eu boto 40 ml, do afalon, numa bomba de 20 litros, o mato tem que estar pequeno. Certo. Só que o afalon não mata todo, o mato tem que ser molinho, para o afalon matar. Tem que ser molinho, se for aqueles matos do capim duro, não mata. Não mata o capim não, para matar o capim tem que ser outro veneno. Certo. Esse foi o afalon. Vamos falar do gote também. Qual a dosagem do gote que o senhor usa? Do al é 3 copinhos em 20 litros d'água. Em 20 litros d'água, uma bomba, você bota 3 copinhos, aí eu passo na média de 30 canteiros. É, 3 copinhos. 3 copinhos, dá 150 ml. 150 ml. Dá para 30 canteiros, você passa em 30 canteiros. 30 canteiros. Porra, e o senhor não coloca num recipiente para mexer essas coisas não? Faz direto na bomba. É, sim, porque eu boto logo antes um pouco d'água na bomba. Certo. Que é para ir mexendo. Eu vou botando água, vai mexendo. É, vai mexendo. É, como eu boto um vazio pequeno de água na bomba, eu boto dois vazios de água, aí boto o veneno. Aí ali ele já vai misturando. É. Agora como eu vou passar veneno para cebola, para couve, para as minhas coisas que eu passo, eu passo na vazia. Faço a vazia tudo direitinho, vou mexendo bem mexido, azalgando para botar na bomba. Legal. Vava, aproveitando o que o senhor falou das outras verduras, vamos falar um pouquinho. Na couve, que mata-mata o senhor usa? Ou você não usa mata-mata-mata? Eu uso. Eu uso tanto o giz de gás ou do álcool no pranto. E aí depois nós damos uma limpa para chegar na raiz dele bem. Porque o couve precisa de terra na raiz. Precisa, é. Aí depois que a gente dá uma limpa, que a gente dá uma quebra, a primeira quebra, aí eu já vou já passando veneno que a gente não usa limpar a mata aqui muito assim não. Já vai no veneno, já vai no veneno, por debaixo do couve tem que ser direitinho, não sei porque eu passo aí, eu sou meio cuidadoso, aí vou bem devagarzinho, não tem vexambuco. Esse é o giz de gás? Não, eu passo o giz de gás para nascer pouco mato. Para nascer pouco mato. É, pouco mato. O giz de gás combate o mato que está aparecendo. É, aparecendo. E aí depois que o mato está grandinho assim, que não vai, que a gente não dá tempo para nós passar, aí eu trabalho com o rigrone. Rigrone? É. Olha a usagem do rigrone, não fala o rigrone. No rigrone eu uso 100 ml, 2 copinhos na bomba de 100 litros, agora ele, você passa agora ele já começa a queimar na mesma hora. Ah é? Tem que ter cuidado, porque assim, eu tenho uma bomba só de sulfatar verdura, eu tenho a de passar dual e tem a de passar que eu passo rigrone, formezinha, entendeu? Entendi. Você não mistura. É para não misturar. Toda bomba é separada. Olha aí. Porque se você passar, digamos assim, rigrone no mato, e você for passar, você pode lavar do jeito que for a bomba, se você for lavar a bomba e for passar de outra verdura, você queima a verdura. Queima a verdura. Porque o veneno é muito forte. Sempre fica um respingo, né? Fica esse veneno, tem que ter cuidado de trabalhar com ele, porque ele é muito perigoso. Olha. Nunca botar a mão perto da boca, aí que o oicoçou, você vai passar, não. Olha aí. Quanto mais você evitar, melhor. Se você trabalhar de luva e de máscara, melhor ainda. Melhor ainda. Você tem trabalho de luva, pode ser essa luva, luva descartável, pode ser qualquer uma. Pode ser mais digital, que a vez você se esquece, pega um pedaço de cartas, aquilo, outra coisa para comer, né? Não é bom. Um pedaço de manga, usar luva e cepa a máscara. Ah, legal. E uma bomba do Fluminzinho? Vavá, quantos canteiros são? Trinta? Trinta, trinta e cinco. É, porque se tiver sem estar com o vento, o veneno fica mais bem passado e o veneno vai render mais. E quantos bicos tem na bomba do senhor? Eu trabalho com a bomba de um bico e de dois bicos. Eu trabalho com a bomba manual e trabalho com a motorizada. Boa! E como a bomba com dois bicos, quantos canteiros o senhor faz? Um até quarenta. Se tiver parado de vento. Se tiver ventando, aí gasta mais veneno, porque o veneno não fica bem pegado. Você tem que passar mais devagar. Tem que passar devagar. Tem que ser de manhãzinha. Eu passo de manhã. No alface, não usa? Não. No alface, veneno nenhum não. Não tem nenhum? Não, não, não. Não usa não. Com a trofeia. Alface. Alface é arar a terra e esteca, cal, adubo, inchadinho e chapulouro. Inchadinho já era. É, já. E pedir a Deus que dê tudo certo. É. No rabanete dá para usar o mata-mata? Dual. 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 No rabanete, no nabo eu uso. Olha aí, rabanete e nabo. É, rorense. Nascimento de rorense. Rorense. Se for no rorense, se for de bandeja não. Mas se for... De semente? De semente pode usar. E aí, qual que o senhor usa? Dual. Dual. E aí usa quando ele já nasceu mais ou não? Não, não. Plantou nasceu, porque o rabanete é três dias para nascer. É, né? E o rorense, por exemplo? O rorense também é muito rápido. Muito rápido. Mas pode passar. Você comeu ali pode passar? Mas a maioria está usando rorense agora de bandeja, porque é muito inseto. Ah. Faz muito inseto na terra, entendeu? Entendi. Se o tempo esquenta, dá uma largadinha bem miudinha. Ela come a cimento. O pompo também vem e come. É. O quero, quero. Aí a maioria está trabalhando mais de bandeja. Ah, legal. Por exemplo, vamos lá, o brócolis. O senhor usa mata-mata no brócolis? Uso. Usa? Qual? Dual. Dual também? Eu passo dual e aí depois planto o brócolis. Olha, boa. Porque aí ele segura o mato, né? Segura. Aí depois nós vamos passando mais veneno só para combater. Dá a primeira limpa mesmo que eu dou. Tá a primeira limpa e depois só no rio grande. Só no rio grande. É. Isso? Tá legal. É, porque é assim. Porque como o pé de brócolis ou de corvo, ele está firme. A raiz dele é uma raiz curta. É a raiz curtinha assim, vai ficar a terra firme. Certo. Aí se você for estar mexendo com inchada, às vezes quando você vai estar querendo batendo, ela sempre bate a raiz. Aí vai afetar. Vai. Aí tomba para um lado, tomba para o outro. E de jeito que você planta sempre usando veneno, ele se cria ali firme no canto dele. Você pode botar na dupla, igual a dupla, a água desce na raiz dele. Isso. Aí vai para o trezeiro, vai ficando bom. E vem forte. Vem forte. É porque acaba estressando a planta, a planta não cresce. Não, porque afeta a raiz. Aí começa a amarelar, essas coisas. Aí eu sempre vejo pouco. Que legal. É porque cada agricultor tem um jeito de trabalhar. Tem um jeito de trabalhar. Aí cada um sempre para o serviço. Toda a raiz. Sempre tem um que se destaca mais. Tem, tem, tem. É o cara que sabe das manhas de alguma coisa. É, mas tem uns que nascem na roça e não aprendem. É como do negócio. Nascem e morrem no negócio e não aprendem a trabalhar. E tem muitos, hein? Tem muitos, Vavá. Ah, mano. Eu mesmo, tento fazer o melhor. Eu como e bebo e pago minhas quantidades, graças a Deus. Exatamente. E sabe o que é também, Vavá? É que tem muita gente também que não é igual o senhor assim. Explica direitinho, não. O cara vem aqui e fala. Não, não. Eu faço do meu jeito. Não explica. Não é assim, não. Não é assim, não. Não é só a minha panela de freveio. Tem que freveio de todo mundo. Exatamente. Não é o comer e o outro também tá com a panela emborcada. Não, né? Exatamente. Deus, quando bota nós no mundo, a primeira riqueza é a visão. É. A segunda é a saúde. Ah, pronto. Não peça nada a Deus. Eu já tenho. Tem saúde. Tem uma vista boa? Trabalha. Que Deus, que Deus, que Deus dá o que você merece. Agora, se trabalhar. Se não trabalhar. Não tem jeito, né? Trabalhar e segurar. Tem que trabalhar, é. Não adianta eu trabalhar aqui e ir pro bar, beber de cano. É, não, não, não. Ou gastar a tua, por exemplo. O futuro é pouco. Tem que segurar. Aí, faz como foi esse ano. Perdi mais aqui, não sei quantas vezes. Com enxeto várias, várias vezes. A besta é a Deus. Tu perdesse tudo, eu falo. Eu não perdi nada. Com Deus ninguém perde nada. Isso mesmo. Não perde nada. Nós só perdemos o momento que nós arrumamos o dinheiro que Deus defende e chega o bandido levar. Aí você perdeu. Porque o bandido levou e só ficou com o trabalho. Mas com Deus, ó. Perdi oito chacras. Já tem sete plantadas. Já, é. Ó, pra completar as sete, tem esse pouquinho aqui, ó. Não completa hoje. Sete chacras de cebolinha, graças a Deus. Tá certo. Ó, o pessoal diz, ninguém tem cebolinha pra plantar. Ó, Deus não me mostrou. Eu fui lá e comprei. Pois é. Comprei. E tá enchendo tudo de cebolinha. Sete. Já tem cebolinha, graças a Deus. Tá certo. E eu vou aproveitar e mostrar um pouquinho dessa chacra cheia de cebolinha aqui do Vavá pra vocês aí. Valeu? Fica com as nossas dicas aí. E sigam nossas redes sociais. Arroba o Agronosso. Tamo no Instagram, no Facebook e no Twitter. Precisão de nós é todo mundo aí na área. Tá certo. Qualquer coisa. Vavá, obrigado. Qualquer explicação. Vai tomar aqui. Tamo aí pra ajudar. Ou se Deus quiser. Valeu, Vavá. Deus em primeiro lugar e saúde e o resto que vier pra nós é lucro. Amém. Tá certo. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Joce, tem 500 cadeira. Ah! Tem 300. Mas não frio, velho. Tem espaço esfriando. E esse bolachim, não, quella demora a crescer. Demora, né? Tem 90 dias, dentre 90 dias, não vem, não. Pode jogar o que for, né, Vavá? Pô, a cibola que vem mais rápido um pouco é a cibola fina, entendeu? Ela vem mais rápido um pouco, mas a cibola grossa não demora mais. E fica o tempo frio agora.